Olá pessoal, Guilherme da Ferran Esportes falando, hoje trazendo mais um produto para vocês. Antes de começar a falar dele, já quero deixar aqui o convite para se inscrever no nosso canal, deixar seu like ou seu dislike e também nos comentários a dúvida que você tiver sobre o produto que vamos apresentar. Bom, hoje trago para vocês a munhequeira do Jordan, da linha da Nike. O Jordan tem uma linha dentro da Nike específica dele, então não vai o símbolo da Nike. E aí vem o símbolo dele, Jumpman. Conheci também, eles têm geralmente uma coleção bem grande aí. Bom, nós trouxemos para a loja a munhequeira dele, nessas três cores, branco, azul marinho e a preta, que eu tirei ali da embalagem para mostrar para vocês mais de perto. É, munhequeira atualhada. É uma pena que eu acho que talvez aqui pelo vídeo não dê para ver o material dela, né? Ela vem com uma proteçãozinha aqui para ela ficar firme, de papelão, mas ela é bem bacana, comprida, tá, pessoal? Mais ou menos para ter uma base aí de ideia de comprimento no punho. Ficaria mais ou menos assim. Existem munhequeiras menores, mas essa daqui especificamente ela é maior. Ela dá mais ou menos um palmo fechado de mão aí de comprimento, tá? A largura dela depende aí da vestimenta no punho, mas serve bastante. Ela é bem atualhada, então ela protege bastante do suor. Ela é feita com um pouco de algodão, poliéster, poliamida e elastano. Bom, basicamente, se eu fosse falar dela, ela é bordadinho, o símbolo do Jumpman. Vem nas duas, tá? Ela é em par. Então, vem duas bordadas nos dois, tanto nas três cores. E o que eu queria falar mais ou menos dela é basicamente isso, sobre o produto. E que, lógico, que hoje em dia a pessoa não usa especificamente para jogar basquete ou qualquer outro tipo de esporte. Isso virou já moda, né? Tem gente que gosta de usar no dia a dia para colocar o seu estilo e tudo mais. Então, é um produto bem bacana também. Serve também para presente, né? O pessoal que gosta aí e para quem é apaixonado não só por basquete, mas pelo grande atleta Michael Jordan. Esse é um produto bem bacana, de qualidade, bordado e que a gente trouxe aí para vocês e vai estar disponível para compra no nosso site e no Mercado Livre. Tá ok? Um grande abraço e até a próxima!